A Delegacia de Defesa, Repressão aos Direitos Humanos e Atos Discriminatórios existe desde 2005 no Estado. Apesar do grande número de opções de atendimento a cada mês, 100% das denúncias se referem à injúria racial, quando se ofende diretamente um indivíduo negro. Segundo o delegado José Rodrigues, são 10 denúncias por mês que chegam à delegacia. O número chega em média a 10 casos de registros por mês. Eu acredito que é em razão ainda do desconhecimento da maioria da população sobre a existência dessa delegacia. No dia da consciência negra, racismo, injúria e preconceito entram na pauta de debates. No Piauí, as primeiras discussões aconteceram na Câmara Municipal de Teresina. A ordem é mudar realidades. Para a vereadora Rosário Bizerra, a educação é fator importante nesse processo de transformação. Infelizmente, parte da nossa sociedade ainda discrimina as pessoas negras e como o que a gente precisa lutar. Campanhas educativas, campanhas de esclarecimento, mas também cobrar punições, porque o racismo é crime. E também procurar cumprir o que reza a nossa Constituição, que é a carta magna do país. Que ninguém pode ser discriminado por causa da sua cor, da sua religião, da sua opção sexual. Então nós temos que perseguir essa igualdade democrática, que é o respeito às pessoas, independente da sua etnia. A maior parte de agressões a negros acontece no ambiente de trabalho, na vizinhança ou mesmo entre amigos e a própria família. Por isso esses movimentos negros aproveitam essa data tão especial para pedir punições a todos que se envolvem com isso. Cláudio Roberto foi vítima de injúria no próprio ambiente de trabalho. Eu sou uma das vítimas, sou funcionário da área da saúde. Eu fui abordado isso no ano de 2004. Logo quando eu entrei para aquele espaço, eu trabalho no hospital de urgência de Teresina. Inclusive em alguns momentos eu fui até questionado para não dizer onde é, que era, foi abordado, o que tinha acontecido. E conversei com a direção na época do hospital e a direção automaticamente abraçou a causa. Porque eu disse que era preciso isso. Era preciso porque isso acontece cotidianamente. Segundo ele, a Delegacia dos Direitos Humanos tem que ser mais firme nas punições. A gente é ser humano, a gente tem humildade, mas se a gente toda vez que acontecer uma denúncia de injura racial ou um racismo dentro de um ambiente de trabalho ou familiar e a gente se desculpar, isso não vai ter um avanço. Essa delegacia, ela não vai ter o sucesso desejado do trabalho que é permitido por ela. Então a delegada ou o delegado que está lá, o escrivão ou qualquer funcionário, é a questão, tem que acontecer. Se tem a questão da injúria, tem que ser apurado, tem que realmente ver o que é que está acontecendo. Na delegacia, o delegado José Rodrigo se defende, garantindo que até prisões já aconteceram. No ano passado, houve um caso de prisão em flagrante por injúria racial. Como é um crime afiançável, a pessoa pagou a fiança e foi responder em liberdade.